Pull Shop aqui na Equipe Otá, um tremendo sucesso. Qual o trabalho de vocês, Ronald? Bom, nós da Uba7, o maior fabricante hoje no Brasil de equipamentos para lazer, estamos aqui apoiando o nosso revendedor de São Paulo, a Pull Shop, apresentando algumas novidades para o setor hoteleiro. Novidades que eu vou mostrar para você. Obrigada, Ronald. Novidades maravilhosas. Vem dar uma olhada. Eles têm todo o equipamento ali para a sauna. É um equipamento de última geração. Você pode vir buscar. Agora, muita gente procura, sabe pelo quê? Banheiras para ofurô em cedro rosa. Olha que graça. Ela vem com essa tampa aqui. Inclusive, ela é térmica e você pode levar ela em cedro rosa com aquecimento e hidromassagem. Ela está sem, mas com aquecimento e hidromassagem, 4 parcelas de R$ 850. Tremendo preço. Agora, vamos lá no fundão. Toda essa banheira spa com esse acabamento em madeira nas laterais que você está vendo, para 6 pessoas com hidromassagem maravilhosa. 6 parcelas de R$ 1.340. Gente, é maravilhoso. Dá uma olhada. Olha só como fica. É um sonho. Toda acabada. Consulte, porque eles têm outros modelos. Realmente, a empresa é fantástica e tem produtos de primeira linha. Vale a pena você consultar. Agora, piscina eles têm também. E dá uma olhada aqui. Esse quiosque que está sendo mostrado para você, quiosque em Piaçava. Como você está vendo, 4 parcelas de R$ 28, um metro quadrado. Agora, se o seu negócio é piscina, vem dar uma olhada. Eles, inclusive, podem fazer iluminação da sua piscina, sabe com o quê? Com fibra ótica, que é isso aqui que eu vou te mostrar. Olha só. Eles têm esse cabo de fibra ótica que pode iluminar internamente a sua piscina. Dá uma olhada. A piscina está ali para mostrar para você. É uma piscina 8x4, acabamento vinílico, como essa aqui. Está só o acabamento aqui para te mostrar. A partir de 6 parcelas de R$ 666. Tem outros modelos. Tem com cascata, aquecimento. Ligue e consulte, porque vale a pena. Avenida Carvalho Pinto, 1010, em Atibaia. E o telefone para mais informações é a Pool Shop 4412-2011. Piscinas, banheiras, espaço, tudo para você. Tecnologia de primeira é Pool Shop na Equipe Hotel com o maior sucesso.